Fala, pobão! Muito bem, vamos continuar aqui com o nosso gameplay de Zelda e a lágrima dos haters. Deixa eu ver aqui se tá gravando direitinho. Eu tava pretendendo, pessoal, pegar todas as memórias, né? Todas as lágrimas pra gente ver as memórias. Tipo, as memórias do primeiro jogo. A mesma coisa, né? A mesma coisa. Ah, agora que eu fui ver que no mapa tá marcado certinho o... Ah, não tá marcado todos, não, ó. Todos os... É só os que você pegou a lágrima que fica marcado, tá? Entendi. Bem, eu marquei aqui no mapa os dois próximos que nós vamos pegar. Só que... Deixa eu ver se tem alguma coisa em cima. Até tem. Mas se eu vier dessa torre aqui, tá na mesma. Vamos pegar essas duas memórias e... Como tem memórias que vão tá em regiões que a gente ainda não foi? Tipo, a região Gerudo? Hum... Eu decidi fazer uma coisa errada. Ah... Ah, se você coletar as memórias... As lágrimas. Se você coletar as lágrimas na ordem, a última lágrima, pessoal, é a Master Sword. Não, não. Vamos pegar duas memórias aqui. Vamos pegar duas memórias. Ó, tá ali na frente, ó. Nem sei se a gente tem estamina pra chegar lá. Não tem problema, a gente vai até aquela montanha ali. E vai... E de lá a gente pula de novo. É... A gente vai pegar essas duas lágrimas que tá aí na frente... Próximas, né? E... Depois vão direto fazer o evento da Master Sword. O evento da Master Sword, ele dá um trabalhinho. Dá um trabalhinho. Consome um tempo. Mas a gente vai ter ela. A única coisa que eu achei estranho... É que a Master Sword, ela não possui pontos de... De ataque. Aqui no Tears of the Kingdoms, ela não tem força de ataque. O que significa que ela deve ter simplesmente o... Um dano programado de acordo com o inimigo, não tem? Deixa eu ver... Eu sei mais ou menos onde tá, mas vamos correr aqui em volta. Pra... Pra pegar itens pelo caminho. É, durante o... Durante o evento da Master Sword, nós vamos reencontrar o Coroque gigante. Opa! Pronto. Agora sim. As coisas têm que ser feitas do jeito certo no jogo. Não é porque eu não faço 100% dos jogos que eu vou fazer... O pouco que eu faço, eu vou fazer errado, né? O Coroque é pedrada na cabeça mesmo. Tá por aqui a lágrima, né? Olha ela aí. Vamos descer um pouquinho mais? Caramba, por que que a câmera dessa... Tá mudada? Não tem mais nada. Assim como eu costumo falar pra vocês nos vídeos de Xenoblade 3... Eu também posso repetir a mesma coisa no... Nos vídeos do Tears of the Kingdom, cara. Se não fosse a resolução baixa e o FPS capinga que tem no Switch, não teria do que reclamar desses jogos, cara. Os jogos são espetaculares. Mas o console não dá conta desses jogos. Vamos esperar que na próxima geração haja uma retrocompatibilidade e que ela traga melhorias. Olha, na pior das hipóteses, a gente pode ter uma retrocompatibilidade no próximo console da Nintendo que não altere nada de resolução e FPS nos jogos do Switch. Assim como o Wii U fazia com o Wii. Ele rodava os jogos de Wii na mesma resolução. Podia aumentar. A Nintendo que não quis na época. Mas... É... Ainda assim, se o processador do próximo videogame for superior ao do Switch, nós vamos ter melhorias de desempenho, não tem? O cara parece um felino, mas a irmã dele parece uma coelha. Conforme a gente encontrar essas lágrimas na ordem correta, a gente vai juntar as peças de o que a Zelda fez lá no passado para conseguir resolver os problemas. Só que nós já vamos ver o desfecho nesse vídeo e depois a gente vai pegando na fora de ordem as outras memórias. Na verdade, é só a última que nós vamos pegar antes da hora para pegar logo a espada, né? Vamos pegar logo a Master Sword. Logo, logo a gente vai ver o poder dele. O que significa que a Zelda, ela realmente é a... A sábia do tempo, né? Ela é a deusa do tempo. Só que a pedra amplificou o poder dela. E antes de morrer, ela conseguiu voltar no tempo para uma época onde poderia resolver as coisas. Claro que foi acidental, né? A pedra só potencia o que já existe. De ti depende desenvolver e dominar esse poder. Mas, se não sabe como usarlo para voltar a tua época. Não. Não. Em as lendas das pedras, se menciona um hechizo chamado draconificação. Quem engúia uma pedra, se convertirá em um dragão perene e obtendrá a vida eterna. Um ser inmortal poderia acceder ao tempo de forma distinta. Insinúas que poderíamos aprovecharnos do hechizo de algum modo? Assim é. Sin embargo, a lei diz algo mais. Quem se transforme em dragão deverá renunciar à a essência de seu ser. Olha. Olha, pessoal. Vendo essa cena... E... A próxima nem vai ajudar muito. A próxima vai ser uma cena legal, mas não vai ajudar muito. Só que depois, quando você vê a última cena diretamente, você já saca o que aconteceu. Mas como se os meus gameplays de Zelda fossem ser estragados por uma parte importante da história ser entregue para a gente, né? Eles acabaram de sugerir para a Zelda que se ela quiser voltar para a época dela de novo, sem ela envelhecer, ela teria que virar um dragão, né? Só que quando você vir um dragão, você dispensa o seu... você perde a sua consciência normal. Então, esse efeito é proibido. Já dá para imaginar, né? A lágrima sempre se desfaz. A lágrima se desfaz para o link, porque a gente pode reacessar as memórias a hora que quiser. Rapaz, eu fiquei vendo aquela flor roxa ali atrás desde o momento que começou a gente acessar a memória da lágrima. Qual que é a chance disso acontecer na vida real, hein, cara? Uma planta crescer numa pedra. É bem difícil. É claro que... Oh, quem está ali embaixo, rapaz. Rapaz, aquele ali está bem acompanhado, hein? Tá bom. Sem perda de tempo, porque na hora que a gente for fazer o evento da Master Sword, é que a gente vai... Vamos precisar de todo o tempo possível. Então tem essa, né, cara? Vamos... Vamos esperar que... Assim, a chance do próximo videogame da Nintendo ter uma retrocompatibilidade é alta. É alta. Mas a gente também não pode sair botando esperanças de que essa retrocompatibilidade vai vir com melhorias, todas as melhorias. Cara, onde que eu posso subir para ir um pouquinho mais alto? Na jogada de preparação, não foi uma coisa muito eficiente. Acho que aqui está bom. Agora, sobe aqui. Onde está nosso arco duplo? Triplo? Ah, melhor ainda. Ih, tem um limite de quanto dinheiro você pode tirar dele. Acabamos de... Acabamos de comprovar que... Não adianta usar... Trapacear com flechas triplas, né? O bicho tem um limite de quantas ele pode ir. Muito bem. Rapaz, a velocidade que a gente pegou foi boa. Vamos lá embaixo. Vai começar uma luta contra um malos armado ou não? Não? Então tá bom. Você ficou lá atrás? Tá lá andando de boa. Minha coordenação motora não é perfeita, mas eu faço algumas coisas de vez em quando. Até eu fico me perguntando se outras pessoas conseguem, né? Como virar a câmera e continuar indo na mesma direção. Olha lá. Eu corrijo os dois analógicos em tempo real. E eu faço isso por total reflexo, cara. Eu não sei qual jogo que me deixou com esse costume. Tô correndo aqui. Aí, ó. Viro a câmera e continuo indo na mesma direção. Claro que você vê o Link dando umas viradinhas rápidas, não tem? É o corrigir no analógico. Bem, não é ali. É ali em cima. Já vê que tem uma descida antes. Dá pra pegar um impulso. É o matagal que fica perto de você. Ele até consegue ficar mais filtradinho, mas todo matagal que tá em volta ele tá bem serrilhado. Só que a Nintendo, a Nintendo, ela não é boba, né? Ela sabe que se ela botar uma retrocompatibilidade com melhorias e você poder resgatar os jogos de graça na sua conta, se você já tiver comprado, ela sabe que tá garantindo a venda do console, né, cara? Mas eu não vou ficar surpreso se o próximo console da Nintendo não tiver retro. Só que é aquela. Se a Nintendo não tiver retro, pessoal, ela vai ter que trazer muito jogo. Muito jogo. Mas eu já falei, alguns de vocês devem ficar louco quando eu falo isso, mas eu preferiria que ela pegasse os jogos antigos, remasterizasse e relançasse, porque é melhor do que retro. Muito melhor do que uma retro. Retexturizar, aprimorar efeito de luz e sombra. Oh, o ganão fortão aí. Não tanto, né, campeão? Rapaz, será que a gente vai achar umas Gerudas com esse penteado aí? Temos que nos lembrar que o Ganon é um Gerudo, né? Um Gerudo que nasceu homem por algum motivo e acabou virando líder das Gerudas. O que praticamente derrubou todo o respeito que eu tinha pelas Gerudas. O primeiro macho que aparece vira líder. Como assim? Olha. Um monte de Graboides vindo de uma vez. E por que nos atacam? Vamos ver o poder do Elgatito. E o que ajudou nesse momento foi justamente que as duas podiam passar energia extra para ele. E a Zelda também está passando e ela nem sabe como. A energia que a Zelda está passando para ele é muito mais forte do que a da outra. Vocês viram? Ele até olhou tipo, rapaz. se ele mira na direção certa o Ganondorf desaparece aí. quebraram abatidas em um instante. Como é possível? É inútil usar a força bruta. uma pedra secreta de Lozonan. Hum. Interessante. Rapaz, você viu dessa distância? Você está querendo me matar de inveja, né? Muito bem. Apertando o Select aqui, a gente vê que até o momento estamos pegando as memórias na ordem, né? Mas agora a gente já tinha pegado uma memória fora de ordem, então tanto faz, né? Vamos direto para a última para a gente poder pegar a Master Sodo. Eu fico chamando Sword de So, Sodo, Sodo por causa do comercial japonês do Skyward Sword que era Skyward Sodo. O pessoal acha que eu estou falando de zoeira, mas esse é o nome mesmo. Beleza. Nós temos que entrar na... Temos que entrar na floresta da Decotree. Mas dessa vez em vez de ter... Em vez de ter uma... Uma fumaça branca para impedir você de entrar, vai ter uma Aura das Trevas lá. Mesma coisa. A Aura das Trevas vai te jogar para fora. Então nós temos que achar uma... A gente tem que achar um buraco escondido lá perto, antes da entrada. Está no mapa ali já, né? Já está no mapa. Deixa eu ver... Essa Shrine está passada, né? Por aqui? Ah, tá. Eu já ia perguntar se tem algum Malus por aqui que eu ouvi um barulho de tremor, mas acho que deve ter sido uma pedra que caiu do céu, né? Provavelmente. Vamos pegar essa subida. Dá para ver no minimapo ali a trilha, né? O buraco vai estar do lado da trilha, então continue seguindo. Temos que achar uma passagem por baixo e já deixa eu selecionar aqui a... a flor luminosa. Onde estão as flores luminosas? Aqui. 295. Muito bem. Ih, tem chão ainda, hein? Que saudade que eu sinto da habilidade do vento do Breath of the Wild, cara. Que saudade eu sinto. Era muito melhor ir para cima. do que ir para a frente. Muito bem. Recupera toda a estamina primeiro. Ai! Nossa! Eu caí em cima do... Caí em cima da... Ah, tá. Tinha muito pouco para me afetar. Tá, entendi. Agora é o seguinte. Estou vendo uma... Estou vendo alguma coisa bem aqui na minha frente. O que é isso, cara? Era uma árvore. Estou vendo uma raiz lá na frente. Ah, e tem bastante... Tem bastante... Tem bastante... Pou no caminho. Dá para ir pegando eles. Tem mais alguma bomba aqui? Só uma? Tá bom. Deixa eu ver. Olha na reta daquela raiz lá. E ficou tampada um pouco a visão. Sim. Naquela raiz ali que a gente tem que ir mesmo. Rapaz, eu tenho que testar uma coisa depois. O que acontece se você colocar uma flor luminosa na flecha e acertar ela no inimigo? Será que o bicho morre com o cadáver dele e fica com a... com a flor luminosa finchada na cara? Não era isso que eu queria fazer. Rapaz, tem três pedras enfileiradas aqui. Será que isso pode ser um puzzle? Eu não duvido. Acho engraçado que a... a flor luminosa que eu soltei do outro lado da árvore está iluminando atrás, né? Isso é um errinho. A iluminação... o efeito de iluminação está atravessando a árvore. Vamos soltar uma flecha ali para o meio só para... só para ver. Ih! Tem uma pedra no caminho. Que estranho. Olha o... O teto desse cenário tem uma fumaça que dá para enxergar no escuro. Eu estou com a luz acesa aqui mas eu aconselho que vocês... Eu aconselho que vocês apaguem a luz do ambiente que vocês estão porque a televisão de vocês provavelmente tem o contraste para vocês verem no escuro. Mas a luz ambiente das lâmpadas deve atrapalhar a visão. Hum... Eu estou tentado a soltar... Eu estou tentado a soltar... É... Três... É... O arco triplo não tem? Eu estou tentado a soltar tiro com o arco triplo para jogar três luzes de uma vez. Vai ser um desperdício. Rapaz, eu acho que a partida é que... tá aí um personagem que atrapalha a gente hein. Com só uma. Ai, aí eu soltei no que estava perto mas ilumina... Será que eu gastei? É, isso aí vai cair lá na frente sem dúvida. Onde cair vai iluminar bem. A gente tem que vir por cima aqui. Onde será que aquelas três flechas caíram? Ah, caíram ali, ó. Tem uma ali. Caramba, mano. Nossa, realmente é uma... É uma... O que é aquilo ali? Ah, é um um pouco maior. É... Essa fumaceira tá alta ali, hein. Ó, agora o jogo acabou de nos avisar que nós estamos na floresta. Adentramos o terreno. Aquela raiz pode parecer que não está muito longe, mas está. engraçado que na parte de baixo da floresta tenha mais árvores do mesmo estilo que tem lá em cima, né? mostra que na hora que a Nintendo foi criar a parte de baixo, né? O mapa inferior ela meio que pegou elementos na parte de cima, né? Só que misturou esses elementos com algumas coisas padronizadas, né? O tipo de solo e... e a grama aqui na parte de baixo ela é padrão. Esses caras costumam ter umas armas aí, né? Esses espíritos aí. O jogo está indicando que é uma arma melhor do que a que eu estou segurando o que não é difícil, né? Uma lança com 10 de força e... e mais. Grande durabilidade. Ah, tá. Beleza. Vocês estão vendo por que nós temos que vir naquela raiz ali, ó? A raiz está atrás. Na verdade, a raiz está atrás. Mas o... Mas tem um pilarzão de pedra que tem antes que ele vai até lá em cima. Então nós usamos o... o infiltração nele. Usamos o infiltração e... e vamos até lá no topo com a ajuda da habilidade. Esse lugar tem luz própria? Só deixa eu iluminar um pouquinho mais pra lá. Pronto, deixou o lugar mais... mais apresentado se fosse na vida real, meu amigo. Na vida real eu ia estar com medo. Nossa senhora! Soltando... 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 Soltando semente luminosa pra todo lado. Ah, podemos cortar isso aqui, né? Bem, isso aí serve pra fast travel. Beleza. Sobe aqui. Infiltração. Vamos embora. Ih, agora espera, rapaz. O link tá subindo até lá em cima em tempo real, não tem? Muito bem. Saímos já na área onde não tem a... a névoa. Ih, a Deku Tree tá... cheia de... essência do Ganondorf. aqui ficava o... Ah, não é aqui que ficava o bicho lá? Com as maracas? E a Shrine ficava por aqui também. Ou a Shrine ficava aqui, não lembro. Eu acho que... É, eu acho que era a Shrine aqui, né? Era um dos dois, um dos dois. Se você tentar conversar com os Kuroks agora, eles não falam com você. O que me faz desconfiar que talvez a... a consciência da Deku Tree ela afeta os Kuroks que tão perto, não tem? Até você trazer a Deku Tree de volta, os Kuroks ficam meio que em transe também. Ai, só estão tristonhos. Contrapeso. Muito bem. Vamos passar essa Shrine aqui para deixar como um fast travel, né? Segura. Agora. manda o retrocesso. Just perfect. Pega esse bloco. Pendura aí. Traz ele para cá. Solta. Que porrada, meu amigo. Considerando a física que esse jogo tem. Como é que eu subo ali mesmo, hein? Hum, esse bloco aí está... Esse bloco está um pouquinho na diagonal. Opa, pode vir para cá. Isso. Tem que sobrar um espacinho aqui para mim. O Link não escala o bloco, mas ele escala o tronco. Então você pode... Só pula no tronco e ele sobe. Grande esfera energética Zonai. Ilimitada durante um tempo. Eu acabei de fazer um martelo gigante aqui, hein? Esse aqui, nem o Thor levanta, rapaz. Muito bem. Agora colamos. Beleza. Ele vai fazer peso e levar o tronco até o botão para apertar. Acabou. Agora a gente olha para essas estátuas aí e já sabemos quem é, né? E o cabelo da primeira rainha de Hyrule está errado. O cabelo dela está meio liso na estátua. O cabelo dela era bem despenteadão como vocês puderam ver. Agora, já que ninguém vai querer falar com a gente, né? Vamos adentrar a Deku Tree e ver que está vindo de dentro mesmo a energia do Ganondorf. Vamos precisar de uma comida aqui de aumentar a força. eu só tenho duas. É, acho que duas é o suficiente. Apesar de que a luta é meio chata. É uma luta um pouco chata. Essa lança aqui ela vai ser boa quando eu puder fundi-la com alguma coisa. Espera um pouco. As lanças fazem muitos hits, né? Espera, mas eu vou ter que procurar aqui agora. Espera aí. Eu não pensei em fazer isso na jogada de preparação. Nós precisamos de um chifre de grande 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 chifre de Bokoblin. Aqui. Potência de ataque nível 4 potência de ataque 7 potência de ataque 8 isso aqui potência de ataque 16 mais 26 chifre de lisalfo azul muito bem pega um desse joga ele no chão eu já estou com a arma certa mais 26 muito bem agora temos uma lança uma lança decente aqui nós vamos tentar começar com a nossa essa espada é rápida, né? vamos embora que nós vamos ter que lutar aqui embaixo opa, lembra que eu 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 antecipei aquela hora eu antecipei que eu ia precisar né, da da semente luminosa agora eu vou precisar de outro outro item que eu não lembro onde ele está espera aí eu me lembro mais ou menos da aparência essa cara é uma é uma flor luminosa é esse aqui? ah, fruto resplandecente beleza, beleza muito bem olha, olha quem está aqui isso aqui é para cegar ele e agora você usa as bombas isso causa um dano muito bom oh, errei tá, aquele arco já era 25 outro de 24 ele também está segurando o bicho acabou? tá, agora vai sair o o ganô fantasma aí deu o chefão ah, o problema o lugar está todo contaminado gente, deixa eu aproveitar que eu estou tomando as porradas aqui e já pega a nossa comidinha de voltar à vida cara, eu 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 sei o tempo que o bicho vai atacar bem, pelo menos eu me defendi perdi um coração não vou ficar comendo comida para voltar à vida porque é tem o risco de eu cortar o efeito da comida isso, agora vai ah, ele anulou mais um dos meus corações parece que depende do ângulo que ele ataca depende do ângulo, né por isso que nem sempre eu consigo esquivar mas, cara é muito em cima da hora para você fazer a esquiva ah, mas ele coloca o braço do ângulo que ele vai atacar agora entendi enquanto isso estou perdendo meus corações mas foi só um até agora ah estava de costas não vi o ângulo que ele ia atacar rapaz o ataque dele está arrancando muita vida essa espada dele tem 40 e pouco de ataque e a máquina vai eu queria saber porque que não porque que não ativa isso que lindo rapaz isso tchau a espada dele já até caiu ali ainda bem que nós tínhamos a fruta que cega aqueles tentáculos com olhos se não seria um pouquinho complicado e orochi já estão até chegando Muito bem Arco do rei demônio Ah, é uma arma que é mais forte Conforme a quantidade de corações Tá bom Vida cheia Ataque violento Pegamos o sabre de aura maligna 41 de ataque Aflige um dano Gradual ao portador Conforme a gente fica mais forte Na verdade tem muita arma Que eu posso jogar fora Minha arma laser Essa arma aqui é mais uma zoeira A gente tem que A gente tem que achar uma arma boa Depois pra Pra fundir e sair do Ganondorf Eu preciso Eu preciso me lembrar Onde eu fiz Ah, não vou Não vou usar Não vou usar escudo não Vamos de fast travel Pode ter alguma diferença A gente subir A gente subir normalmente Não, pode ter Mas vamos perder isso Muito bem Mais arcos Levou quase tudo Que eu tinha Acho que não tem mais semente Pro restante não Agora eu estou em dúvida A gente não pode fazer fusão Com os arcos Pessoal Eu realmente não vejo ninguém Fazendo fusão com os arcos Deve ter alguma maneira De fundir arcos E deixar ele mais eficiente Ou mais duradouro Eu realmente não sei Se tem como fazer o arco Ficar Fundir o arco Com algum item Qual item usar Engraçado Eu tentei falar Com o Adekutri Aqui por baixo E não consegui Eu tive que Eu tive que subir aqui Para falar com ela Não dá para cortar Esse galho aí Eu realmente estava Só em dúvida Opa Aqui está perto demais É você Link É a árvore Estava realmente inconsciente Vamos liberar Dessa vez Não é nem uma lágrima Literalmente Vamos ter uma memória Aqui agora Isso aí Depois do Breath Bem-vindo Sacerdotisa de Hyrule E Link O guardião De la preciada espada Maestra La espada Ha recuperado Su poder É hora De que Vuelvas a Empuñarla De que Muitas Uma espada que se repara tras sufrir daño Sanará sem importar quão profunda sejam as heridas que tenha recebido Não só é capaz de isso A espada pode imbuir-se de poder sagrado E quanto mais intenso seja o poder que receba Mais força lhe dará a quem a empuñe É aí que você começa a descobrir o segredo né A espada quase foi destruída Mas já que a Zelda já tem o conhecimento de que a espada pode se tornar mais forte Lá no passado ela já começou a resolver esse problema E aqui no presente o problema já está resolvido A espada já está reconstruída A Decortuary é capaz de saber onde está a espada A espada ainda está entre nós Ih, vamos ver Muito bem Está lá perto da região dos horas né Pois é Aí o que eu fiz na jogada de preparação pessoal Eu comecei a ir para a região dos horas Mas não, não tem necessidade Ela faz Ela está se deslocando Olha, eu passei por esse lugar na jogada de preparação Lembram que tinha um Aquele monstro gigante de um olho só Não estou falando do que vocês estão pensando Estou falando daquele ciclópeo gigante Tinha um dormindo aí É aquela ponte de pedra em cima de um laguinho Que fica perto do platô Só que dessa vez tem uma pedrona do céu caída ali E tem uns NPCs andando lá Eu passei por lá na jogada de preparação Eu até passei Acho que duas shrines ali Mas vamos ter que deixar isso para o próximo vídeo Vamos só Espera aí, quanto tempo já foi de vídeo aqui cara? 43 minutos? É Se eu tivesse que andar até aquele lugar Fazer tudo o que eu fiz em off E depois ainda pegar a Master Sword Não dá tempo não Ia dar uma hora e quarenta de vídeo Beleza Tem perda de tempo Agora temos que ir até onde está A Master Sword no mapa se deslocando Olha ali onde está Onde tem um lugar próximo Bem, a gente não tem que achar Eu estava Eu vi, ó Eu vi aqui, ó A Master Sword Ela se deslocando nessa região Então eu comecei para esse lugar Para Para pegar uma torre Mas como a A Master Sword Ela está se deslocando Quando eu estava chegando perto da torre Ela já estava aqui, ó Ela já estava por aqui Eu falei, nossa, mano Então não tem porquê O que eu tenho que fazer, então Já que ela está se deslocando Nós vamos ter que ir Para alguma torre próxima E esperar ela passar por lá Poderia ser alguma ilha no céu também, né Só que Eu não sei se uma ilha no céu Iria me Me deixar na altura certa, cara Eu acho que não deixaria Não tem nenhuma shrine no céu aqui Que eu poderia usar, cara Não tem jeito Eu vou ter que pausar o vídeo Pausar a gravação do vídeo E voltar Quando Quando a Master Sword Estiver perto de uma torre Que no caso é essa aqui, ó Essa aqui Ela vai passar por aqui Vamos lá e vamos esperar Eu uso a torre para me jogar no céu E caio em cima da Master Sword E pego ela Algum de vocês devem estar pensando Caramba, a espada está voando? Não, não A espada está fincada em um objeto que está voando Um objeto não Um ser que está voando O ser é bem grande Dá para ver de longe Deixa eu ver Ai, não era para cair aqui Deixa eu ver se eu estou olhando para o lado certo Não, nossa Está para lá ainda Está longe de... O ser em questão Ele está muito longe Para ficar renderizado Muito longe Então eu vou ter que Dar uma paradinha aqui na gravação Esperar E quando ele estiver chegando Aí a gente usa Nós usamos a... A torre que nos lançamos lá para cima Deixa eu ficar na parte de cima logo Hum Olha Dá para pular dessa montanha Para essas pedras E depois ir subindo É, a gente sobe bem aqui Com a infiltração, né Olha E algum lugar que a gente já passou Ah, aquilo ali deve ter a ver com o templo Com a primeira shrine, né Tá bom Vira a câmera para esse lado E Espera a criatura aparecer Dá um segundinho, pessoal Beleza, pessoal É o seguinte É, não adianta você tentar acelerar o tempo, tá Botando o link para dormir Eu corri até essa shrine aqui Só para deixar a porta dela aberta Para voltar depois E O... A Master Sword está parada Ela está parada Eu não sei se ela só se desloca junto comigo Então eu vou Eu vou na direção dela Quando a gente estiver chegando nela Eu vejo o que eu faço Para tentar Para tentar pegar Então, dá um segundinho aí de novo Beleza Deixa eu ver se Se voltou a gravar aqui direitinho Estamos em cima Estamos em cima Eu tive que fazer um aviãozinho e tudo mais Olha ali Ali é Master Sword, pessoal Não, não, não Pode se largar Isso, vai caindo rápido É aquele dragão que a gente via desde o começo do jogo Que estava lá voando em cima da primeira área Era esse dragão que estava carregando a Master Sword Cuidado Muito bem Uh, conseguimos Nossa, eu tive que ir na direção do dragão Porque o bicho voa tão devagar Que ia levar uma vida para chegar onde eu estava Segura o A Temos que gastar o equivalente a duas barras normais de estamina Mas como essa barra Essa barra maior aí Essa barra em volta é maior, né Então vai dar a sensação de que não foi duas barras Mas seriam duas barras normais Olha É, vai gastar duas barras mesmo Pronto, foram duas barras Mesmo sendo maior O valor dela é igual, né Agora que Você aguentou o suficiente O dragão vai te levar para o céu Que é uma coisa que a gente via no Zelda Breath of the Wild E a gente ficava imaginando Para onde os dragões estavam indo Quando eles abriam aquele vórtice no céu e entravam, né Por mais que o pessoal tenha conseguido usar uns bugs no jogo Para ir até lá E viram que não tinha nada, né A Nintendo nos deu essa resposta agora no Tears of the Kingdom Mostrando para onde os dragões estavam indo, né Eles estavam indo para um outro reino deles Talvez aqui seja a casa dos dragões, né Parece que o tempo é meio parado nesse lugar, né Essa coloração E a proteção que o... A pelúgio que o dragão estava usando para segurar a espada soltou Agora ele te deu a permissão de pegar Não precisa nem fazer força Saiu tranquilo Dá para ver que a espada está remendada Tem que tirar aquela capinha de produto novo, né Aquela película que todo mundo tem que tirar Agora sim E ainda ficou a mancha ali da parte dela que estava destruída Muito bem Ainda não chega no nível de emoção que é o Link pegando a Master Sword no Link to the Past Mas esse aqui ficou em segundo lugar tranquilo Link? Esse é o momento em que ela começou a... Ela conseguiu uma nova fonte de energia E começou a reparar a Master Sword Só que vai levar tempo, né Muito bem O longo do sono vai... E a espada se tornará forte o bastante para vencer o Ganon Mas ela não fala qual é o novo poder que ela colocou na espada Então a gente vai descobrir só quando a gente pegar as outras memórias Bom, tudo bem Próxima parada A região do... Das Gerudos A gente liberar as torres que tem lá E encontrar as memórias que tem lá Essa aqui seria a última etapa Mas por quê, né Pra quê? Vamos pegar logo, ó A espada mestra Até hoje eu queria saber como que o Link coloca a espada desse jeito Lá no Twilight Princess Às vezes você via o Link guardando a espada de costas E você via que ele encaixava a espada do lado da bainha E a espada ia parar dentro da bainha Ele não colocava mesmo Fala sério Ele não é o Tranks que joga a espada para cima Inclina o corpo e a espada cai dentro da bainha Muito bem O mesmo dragão que estava voando aqui E ele colocou... O dragão largou a gente no mesmo lugar Onde a espada mestra desapareceu E aonde a Zelda recolheu ela lá no passado Você pegou a espada mestra A espada desaparecida Muito bem Essa aqui é a última memória Vamos ter que pegar as outras Nos próximos vídeos Vamos desbloquear a área Gerudo Vamos fazer alguns eventos que tiverem para fazer lá E aí a gente começa a recolher as outras lágrimas E quem diria A espada mestra estava voando em volta de nós desde o começo da série Está ela aqui sem pontos de ataque E ela não tem 100 pontos de ataque É que ela não tem pontos de ataque Olha o efeito de reflexo na espada É um efeito bem simples É, ele é bem simples Mas existe Existe um efeito Um ray tracing na espada Beleza Para finalizar o vídeo Vamos pegar Vamos para o ponto que estiver mais próximo De onde está A entrada da região das Gerudos Agora a região das Gerudos Pelo que eu vi em off Está com uma onda de calor fortíssima lá Aquela onda de calor que apareceu no deserto de vez em quando Não, quando você chegava no deserto você já perdia a vida Só que aquela onda de calor agora está saindo fora da região das Gerudos Eu acho que nenhuma das roupas das armaduras principais Pode ser upada agora Está faltando também a grande fada do deserto Durante uma chuva vai ficar legal Olha Lembra que o cenário está escuro Fica mais legal de ver as fadas Por causa dos efeitos de luz que elas têm Deixa eu ver Ah, tem uma Tem uma roupa com oito de defesa É bom upar, né? O pior é que não é impressão Ela realmente beija o Link, né? O cara está até tossindo no final Roupa de frio A gente usa os equipamentos de frio apenas pelo efeito básico, né? Beleza, era só o que tinha Vamos ver Essa calça que eu upei Eu estou com um... Ah, eu estou com roupa de frio aqui Ela empatou Ela empatou com a calça luminosa Em defesa A calça luminosa é muito esquisita, né? E o pior de tudo é que Os equipamentos luminosos, pessoal Eles só iluminam em volta do Link Ah, eu não devia estar perdendo tudo isso de vida Para aquele... Eu estava perdendo vida para caramba Para aquele Ganondorf fantasma Por causa disso, né? Cadê... Qual que é o melhor equipamento de cabeça aqui? O gorro? Nossa! Eu esqueci de tirar os equipamentos de frio Por isso que o Ganondorf estava me causando tanto dano, cara Ah, eu estou com uma camisa que dá 8 de defesa É, dá para trocar, né? Não tem nenhuma camisa mais forte? Não que eu esteja vendo Tá bom Aqui está bom Agora Região das Gerudos A frente Ah, explorar essas montanhas Sem o salto do vento Vai ser uma delícia E sim Eu estou sendo irônico Vai ser horrível Que arco que eu usei para matar uma raposa? Ah, é um arco mais fraco, né? Engraçado que o pedaço de carne que o bicho vira É maior do que o bicho, né? É bom matar esse bicho grandão aí Por causa do... Do chifre, né? Vamos... Vamos chaciná-lo E eu tenho que voltar para o castelo Para pegar novos arcos de 50... Ah! Nosso próximo objetivo vai ser esse aí A torre Muito bem Agora temos um símbolo no mapa ali para seguir Grandão morreu? Não Agora morreu Vísceras de grande Bokoblin E a arma que ele está carregando é uma grande coisa Opa! Você tem que morrer também Ele está carregando um monte de... Um monte de geleia Escudos Beleza Hum... Tá bom Tá lá o nosso objetivo do próximo vídeo Vamos chegar naquela torre Olha, a lua que a Hermesse Ela apareceu na hora que eu estava esperando o dragão, pessoal Então não vamos ter lua que a Hermesse Pelos próximos 10 ciclos aqui, pelo menos Então, próximo vídeo não temos que nos preocupar com esse detalhe Ah, se eu usar aquela pedra ali dá para cortar um bom caminho, hein? É, mas eu vou jogar outras coisas até chegar o dia do próximo vídeo Então é isso aí, povão Valeu que acompanhou até aqui Não se esqueçam de passar na minha fanpage Desenhos do Cat Unique Que está aí na descrição E curta os cards e outros gameplays do canal que já estão aí na tela Valeu, povão Fui!